O Seu Verdadeiro Amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Eu quero ouvir vocês Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O Seu Verdadeiro Amor 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 Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Magníficos A preferida do Brasil Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Com pina grande Com pina grande Uma só voz Canta com a nota em lindos Eu quero ouvir vocês Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O Seu Verdadeiro Amor 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 Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo no poder Pra dizer A preferida do Brasil